Olá, eu sou Leandro Sarmatsi e esse é o primeiro e quarta capa de 2022. Para alguns, esse ano representa apenas a versão ponto 3 de 2020, o ano que revirou a nossa sociedade. Para outros, uma sensação de que o pior pode estar passando. E para a maioria, é um ano decisivo e muito peculiar. Não tem carnaval, mas tem copa, que inclusive será depois das eleições. Eleições essas que parecem significar muito mais do que só escolher representantes do povo. É também sobre reencontrar o horizonte de um país que vem pegando fogo, sendo soterrado, inundado e que ainda com tudo isso, precisamos encontrar um jeito de viver. Certamente é uma sequência de anos difíceis para a humanidade, mas houve piores, muito piores. Segundo o historiador Michael McCormick, nada se compara ao ano 536 da Era Cristã, quando uma erupção vulcânica deixou o mundo inteiro no escuro pelo ano todo, causando uma série de doenças, fome e miséria. Não precisamos ir tão longe. No começo do século passado, emendamos duas guerras mundiais, o surgimento do nazismo e o holocausto, diversas crises financeiras e pelo menos outra grande pandemia global. Assim como nós, as pessoas que existiam nesses e noutros tempos não muito felizes da nossa história, precisaram aprender como continuar vivendo. tiveram sonhos, escreveram livros, se encontravam, se apaixonavam e é seguro acreditar que também se irritavam com coisas banais em meio a todo esse caos. Por isso, o Quarta Capa de hoje não é sobre uma obra nem sobre um autor, mas sobre perspectivas. Convidamos alguns dos nossos autores para dar dicas de como viver 2022. Nos últimos tempos, inúmeros foram os eventos e imagens que nos fizeram viver numa história de ficção, algumas vezes de terror, outras de sátira. Enquanto nos esforçamos para tentar distinguir o que é e o que não é real, nosso primeiro convidado nos diz que é na própria ficção que podemos encontrar uma forma de nos reconectar com a vida. Meu nome é Flávio Cafieiro, sou escritor e tenho dois livros publicados pela Todavia. Espero passar o avião de 2018 e diga que não me conhece que foi publicado no final de 2021. Bom, vamos à dica para esse ano que começa, esse ano difícil de 2022. Eu penso que, como escritor de ficção, não poderia dar outra dica de como enfrentar esse ano de 2022, a não ser a de ler ficção. Acho que já é algo bem discutido, divulgado, bem ventilado, que ler ficção é o hábito que nos ajuda a exercitar aquilo que chamamos de empatia, né? Nos ajuda a acessar o outro e também permite um contato com a nossa própria alteridade, aquele eu possível que todos nós carregamos. Então, eu não consigo encontrar capacidade mais urgente para 2022. Não só pela questão política que nós vamos enfrentar esse ano, as discussões, os debates em família, as decisões a serem tomadas na hora de votar, mas também por nos encontrarmos nessa situação de limbo existencial, pela saída gradual do estado de pandemia. Nós vamos ter que reaprender a encontrar o outro, né? Na rua, nos corredores, nos eventos. Vamos ter que combater a misantropia que, sem querer, nós cultivamos ao longo desses dois anos de enclausuramento, de pandemia. Portanto, leia a ficção. Inclusive, leia ficções diferentes das ficções de sempre. É importante ler ficções criadas por autores de diversas nacionalidades, diversas etnias, gêneros, estilos de vida, autores clássicos misturados com autores contemporâneos. É bacana misturar, pesquisar novos livros. Procure os clubes de leitura, por exemplo, é uma dica interessante. Os clubes de leitura que andam surgindo aos montes pelo país, né? Aproveite a cultura dos encontros online, que ampliam a rede de trocas com as pessoas de outras cidades, de outros estados, outras regiões do país. Acho que 2022 é o ano da reconquista do outro. Esse outro que mora ao lado e esse outro que você carrega dentro de si. E eu penso que ter a literatura como aliada nessa batalha de reconquista pode ser uma boa dica. É a dica que eu deixo. Leia a ficção urgentemente. Por falar em ficção, na primeira quarta-feira do mês, o Quarta Capa segue apresentando os lançamentos da Todavia. Agora apresentado por Ana Paula Rizayama e Clara Carepofs. Se a ficção faz mais sentido que a realidade, então talvez seja bom um empurrão para ajudar a suportar as coisas. Nem que seja pela ironia. Nessa linha sempre irônica, nossas próximas convidadas trazem suas dicas. Oi, eu sou a Giovana Madaloso. Publiquei dois romances pela Todavia. Tudo pode ser roubado e Sweet Tóquio. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta. Como viver em 2022? Tomando tarja preta. Se você não toma, eu recomendo que não se acanhe e petisque alguma bolinha. Se você, como eu, já toma e vive tentando parar, 2022 não é o ano. Não dá para viver no Brasil de Bolsonaro sem uma mamadeira extra de serotonina ou uma almofada quentinha para os neurotransmissores. Porque ainda vem muita barbárie por aí e outra. Você precisa estar calminho para vir a voto nas festas de família. Se tudo der certo e tem que dar, eu te vejo de cara limpa em novembro de 2022. Olá, eu sou Verônica Stiger e pela Todavia eu lancei Sombrio Hermo Turvo, um livro de contos, em 2019. Bom, sobre como viver em 2022, que na verdade temos que pensar em como sobreviver a 2022, esse ano que está sendo um ano muito tenso e que eu acho que essa tensão vai só aumentar enquanto nós não nos livrarmos do vírus e do verme. Então, ou seja, como talvez tentar sobreviver a esse ano, eu ia sugerir Rivotril, uma coisa bem prática. Mas aí eu me dei conta que eu nunca tomei Rivotril, eu só sei que deixa as pessoas bem calminhas. Então, eu achei que não fazia sentido eu sugerir isso. Então, aí eu pensei, o que me deixa calmo? Porque eu acho que a gente tem que encarar esse ano de uma forma de tentar manter o espírito mais calmo. E o que me deixa calmo e o que eu sugiro, então, para vocês é ouvir as peças de piano de Debussy. Eu acho que nada me deixa mais calma do que ficar ouvindo as peças para piano de Debussy. Eu sugiro até, inclusive, ouvir o CD, o disco, das gravações do Nelson Freire. Então, eu acho que é uma coisa que me deixa calmo. Eu tinha pensado nisso, mas aí depois eu também tinha até desistido de sugerir isso, porque eu estava me achando meio monotemática, porque é o que eu sempre ouço. E, aliás, eu me dei conta que, justamente por achar que eu estava ficando muito monotemática nas últimas semanas, eu nem tinha ouvido mais Debussy e estou me sentindo uma falta tremenda disso. E agora, dando essa sugestão para vocês, eu acho que é uma sugestão que deve estar valendo para mim também. É o que eu vou fazer agora. Conversas interessantes também podem ser boa fonte de serotonina. Então, se você anda precisando de uma dose extra, na terceira quarta do mês, nessa temporada, a quarta capa trará minisséries sobre literatura. Na primeira, três visões sobre a crônica. A estreia do quadro já está no ar. De repente, já chegamos à metade do episódio. Será que sentimos o tempo passando cada vez mais rápido? Quantos acontecimentos cabem num dia? Segundo o site World Do Matter, até o fechamento desse roteiro, nesse ano, 18 milhões de pessoas nasceram. Mais de 7 milhões morreram. 357 mil livros foram lançados e 550 milhões de tweets foram publicados. No momento em que você escuta esses números, eles já mudaram. Os eventos, as notícias, as novidades, as interações, tudo isso modifica a nossa relação com o tempo. Por isso, nosso convidado tem uma sugestão que chega na hora certa. Olá, meu nome é Guilherme Gontijo Flores e, pela Todavia, eu já publiquei dois livros. História de Joia, em 2019, e Potlatch, agora em 2022. Olha, sobre como viver em 2022, a minha dica, sugestão é... Tempo. Dar-se tempo. Dar tempo aos outros. Tem o cá pra mim que a gente já vivia numa sociedade extremamente acelerada e que a chegada da pandemia de Covid-19, que levou primeiro ao enclasoramento e uma pausa na vida de muita gente, e que a gente depois foi se tornando uma hiperaceleração, muitas vezes feita, inclusive, no trabalho em casa. O trabalho em casa pode ser aquele trabalho em que não há limite entre o dentro e o fora, e não há limite de cobrança, o que aumentou também muitas demandas digitais por outras plataformas. E, ao mesmo tempo, há uma crise econômica que faz com que as pessoas tenham, de verdade, necessidade de batalhar muito para ter o mínimo do seu sustento, da sua sobrevivência. Mas eu entendo que a gente deve, de algum modo, se dar tempo. Se a pandemia, se o choque violento da presença da morte entre pessoas próximas, entre familiares, não nos tiver dado alguma concepção mínima do tempo, nós voltaremos com uma violência ainda maior ao nosso ritmo de trabalho e acumulação. Talvez não seja à toa mesmo que eu escrevi um livro intitulado Potlatch. É um ritual de alguns povos ameríndios norte-americanos que, em vez de celebrar a pessoa que mais adquire bens, celebra exatamente aquele que, nos rituais, mais se desfaz dos seus próprios bens, dando a outras pessoas. Quer dizer, esse é um modo possível de avaliar o tempo. Não o tempo empregado em acumular para, de algum modo, consumir, mas um tempo empregado numa relação social possível de partilha. Um tempo de dar gratuitamente, sem expectativa garantida de receber em troca, mas também um tempo de banalidades da vida. Eu diria que muita gente vê os dois anos de muito trancamento da pandemia como uma espécie de anos perdidos, mas nenhum tempo é perdido, nenhum ano é perdido. Houve um tempo lá, um enfrentamento de uma morte muito presente, muito coletiva, por um lado, e por outro, a experiência de um certo trancamento, que pode ter gerado muito sofrimento psíquico para muita gente. Então, eu entendo isso, a minha sugestão é essa. Vamos tentar rever o nosso tempo, a nossa temporalidade, a nossa temporalização, para que a gente possa, de algum modo, extrair uma vivência singular de um alargamento do tempo, e não voltar, de modo ainda mais exagerado, numa existência apressada, acumulativa, que às vezes perde qualquer sentido de partilha. Um grande abraço para todo mundo. Por falar em tempo, na segunda quarta-feira do mês, agora teremos o Marca Página Originais, em que convidamos alguns autores para responder um questionário que busca fugir do lugar comum. No primeiro episódio, que já está no ar, Joca Reiner Sterron responde perguntas sobre o tempo. Qual a melhor hora para se quebrar um relógio? Todas. Mas às vezes é difícil saber onde está o relógio e acabamos quebrando outros objetos por engano. Muitas são as pessoas que trabalham com o tempo de uma forma especial. Entre elas, agricultores que entendem o tempo do plantio e da colheita, atletas que para quem um milissegundo pode ser crucial, e poetas que marcam no ritmo a estética de sua escrita. Mas a poesia não é só o domínio do tempo por sua forma, ela também experimenta o espaço. Outro poeta da nossa lista fala justamente de espaços que às vezes esquecemos, como a nossa cabeça e tudo o que nela chega, e o nosso entorno e tudo o que dele sai. Olá, eu sou Ricardo Aleixo e lancei pela Todavia os livros Pesado Demais para a Venternia e Palavrear, ambos publicados em 2018. Sobre como viver em 2022 ou em qualquer outro ano, minha dica é sempre prestar atenção de onde vem a dica. Em momentos sombrios como o atual, é preciso ter muito cuidado com os salvacionismos de ocasião, que tanto podem atravessar o nosso caminho mais individual, o da relação com a gente mesma e com as pessoas mais próximas, quanto certamente nos assombrarão no âmbito público, da política, das eleições, das disputas eleitorais. No meu caso particular, o foco principal volta-se prioritariamente, sempre eu insisto, para o cuidado comigo mesmo e com o entorno afetivo imediato. É aí que eu me fortaleço, que me sinto parte da formulação de algo novo e luminoso, que talvez a gente possa e deva chamar de esperança. Porque a esperança, ao contrário do que se pensa, não é um sentimento do qual se lança mão, uma crença, sei lá, mas um trabalho árduo, diário e coletivo. E por falar em esperança, achamos que cabia nesse episódio, além das dicas dos nossos autores, uma sugestão extra de uma convidada especial. De um jeito simples, ela talvez resuma o desejo de muitos dos nossos ouvintes. Você lembra que no final do ano passado, teve o Natal e o Ano Novo, né? Sim. Então, aí começou um ano. Como é que esse ano se chama? Ano 2. Ano 2. E o que você quer fazer bastante nesse ano 2? E papai? Essa é a voz da sabedoria da Dorinha. Ela tem quatro anos e com a mágica de edição, a gente pode começar essa praia agora mesmo. Nessa nova temporada do Quarta Capa, os episódios narrativos darão um mergulho em temas especiais para um ano especial. Como sempre, na última quarta-feira do mês. Por enquanto, aproveite o sol e siga o Quarta Capa no seu tocador favorito. E nos dê uma nota nas plataformas que permitem isso, como Apple e Spotify. Mês que vem estou de volta. Um abraço, saúde e até lá. Mês que vem e se作relas? Mês que vem e a gente já vai r�. Mês que vem e a gente já são desolos marmineados. Mês que vem e a gente já vai r�. Mês o desenvolvimento чтобы SMS não acessar.